Fala galera com mais um vídeo e bom som neste vídeo Eu trouxe pra vocês o Five Nights at Threads 2 Então eu já trouxe o 1 Se eu extrai bastante E eu resolvi trazer o demo Eu sei que é o demo Porque é pago Eu paguei o 1 já Eu já tinha pagado no meu celular o 1 Só que eu vou ficar pagando todos Então eu vou trazer o 2 Se vocês já viram muito lá que pedirem Eu posso estar trazendo o 3 ou o 4 Até o 5 né Quando estiver Calma ai Tá com essa telinha aqui no canto Esse negócio Vou colar New Game Ok Eu não sei ler em inglês Vou colar pra vocês 12 horas A gente tem que chegar até as 6 da manhã Ok Então vamos lá Deixa eu pôr enquanto com bastante luz O que é isso aqui? Que telinha é essa daqui? Olha legal Que tela é essa aqui? Aqui ó Como é que a gente faz aqui? Ah tá São as luzes Tá sumiu Vamos lá gente Tem mais alguém a não ser eles? Tem como ligar a luz isso? Ah a gente tem que ter uma conta aqui ó Também Aqui não tem nada Foi um tempo que eu não jogo isso Parece que eu acendei a luz sabia? Aí ó tem boa Mostra Mostra a luz da sua E quando eu acendei a luz Que parece que eles estão nos olhando E sabe ninguém Tá vendo ele? O que eu acendei na cara dele foi Ó Ó Deixa apagado Uou Esse bichinho ai tá feio hein Ó Não vou gostar muito a bateria Deu uma da manhã Vamos olhar neles Acho que tá tudo certo aqui Eu já joguei gente isso Tá pegando sal Eu já joguei A tica geralmente aparece aqui no banheiro depois Vamos lá Tudo certinho Opa Esse bicho aqui tá Esse bicho aqui também aparece Esse aqui eu acho que também Não Aqui não tem nada Esse aqui não Esse aí tá mordo Eu não faço assim nada Não vou gostar muito a bateria não Espera até as duas da manhã Pra depois ver Vamos lá Vamos dar uma Checada básica aqui Tá bom moço Nossa cala a boca É Eu me desceu Ah Voltou a falar Vamo lá Só tô tranquilo Tô tranquilasso Gente tipo por ontem Eu não ter saído do vídeo tá Que eu não consegui Eu ia gravar esse vídeo ontem Só que eu acabei não conseguindo Aí chegou na hora não tinha vídeo Que eu não queria gravar isso de noite Eu não fui gravar isso de noite Eita Eita Como é gente Ah não Aqui é o banheiro Não não sei Não sei de aqui Aqui ó Aqui são as banhinhas ó Vamo lá Eita Nossa gente Não 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 tá assim nada Não tem nada aqui não, né Nossa, quase que eu morro aqui, não pode deixar isso chegar no finalzinho não, tem que tomar muito cuidado Cadê, vai logo, chega até da manhã, até da manhã já tá na metade, aí você pode botar isso daqui ó, quando vocês vierem Cadê vocês? Não, gente Vamos ganhar esse troço aqui, alguém sumiu, tudo de boas Tô na metade da bateria e metade da hora, acho que aqui vai dar pra ficar assim Vamos lá gente, tô um pouco quieto aqui, tô me concentrando um pouquinho Mirando aqui, ver se não tem nada O bone sumiu, acho o bone, acho o bone, acho o bone Aí o bone tá aqui perto Pelo menos que tem um túnel aqui, ó, que pode ligar a estrada, se tiver aqui ela tem que pedir ele no túnel Tchau, 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 t Ele vai pra esse aqui, ó. Vem ver. Ele vai entrar pelo túnel. São quatro horas. Ah, não. Pera. Tem um categrama que o Freddy não vai aparecer. Sai daí, bicho. Sai, Freddy. Vai da hora, vai da hora, vai da hora. Onde tá aqui? Eu vou morrer, eu vou morrer. Deixas assim. Vamos lá, gente. Cadê a hora? Cadê a hora? Batei essa porra essa hora. Acabou. Ae! Consegui, gente! Boa! Caraca, como é que sufoco o Freddy não saía dali. Ah, tá dando pra comparação normal, né? Eu não sei se tem muita diferença. Acho que não tem, não. Acho que não tem diferença, não. Mas... Então, o último vídeo foi esse. Se você gostou, deixa lá, se inscreve no canal. Vou despedir aí pra todos os seus amigos, tá? E como eu tenho essa aqui é mais, que é o 3, que é o 4 também. Né? Ou até o 5, tá? Aqui. Eu achei que ela lançou também os outros. Ou você quer que continue o 2 e o 1, uma coisa assim. Então, comenta aí embaixo se você quer alguma coisa dessas. Tá? Que eu vou tá... Eu tô olhando todos os comentários aí que mandarem. Tá? Então, gente, até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau!